A preocupação é com relação também à Covid-19. Aumentou demais, explodiu o número de casos de pessoas buscando o exame de Covid-19. Isso tanto na rede pública quanto na rede particular. Muita gente indo para as farmácias, para os laboratórios, para as clínicas. A nossa equipe flagrou, inclusive, filas de carros em laboratórios para fazer esse tipo de exame. E sobre isso, a gente conversa com o chefe em Vigilância em Saúde da 17ª Regional de Saúde, o Felipe Reimonde. Felipe, logo após a virada do ano, o Réveillon, teve muita aglomeração. Isso já era esperado, esse reflexo de pessoas com problemas respiratórios? Toda ação de aglomeração, como a gente observou ali na virada de 2019 para 2020, 2020 para 2021, ela aumenta, lógico, a probabilidade da proliferação do vírus. A gente não esperava com tanta intensidade, porque nós já estamos aí com uma boa parcela da população imunizada, mas temos outros fatores aí entrando no cenário, que é o caso da H3N2, é o caso da variante Ômicron, e isso tudo, de fato, vai acabar levando a um aumento do número de casos. Em São Paulo, já em várias farmácias no interior do estado, faltam os testes para a Covid-19. Essa é uma reação que acontece em todo o país. E aqui em Londrina não é diferente. Muitos laboratórios, a gente flagrou ali, filas de carros nas farmácias, essa procura de pessoas com sintomas que podem ou não ser Covid. Exatamente. A síndrome gripal como um todo, ela é muito característica da Covid, ela é característica também da influenza A e de outros vírus. Agora, o que é importante destacar para a população é que a realização do teste não é um salvo conduto, não é um atestado de que está tudo bem. Todos os testes, eles têm limitações metodológicas, né? No caso dos testes aí para a Covid, 30% dos casos são falso negativo, ou seja, o teste deu negativo, mas a pessoa está com o vírus. Então, alertar a população de que ela tem que cumprir isolamento, que ela tem que passar por avaliação de um médico. Como nós estamos com a circulação da H3N2, se o médico entender, prescrever o ozeotamivir, o tamiflu, tem que iniciar o tratamento, tem que fazer o isolamento, não tem como. O simples teste negativo não garante que está tudo bem. A Ômicron, essa nova variante da Covid-19, ela já está atuando forte aqui no país, na nossa região, ou não? Aqui ainda é a Delta ou outras variantes do vírus? A identificação da variante, da linhagem de qualquer vírus, ela depende da realização de um teste, de um sequenciamento genômico, que é um teste que não é amplamente disponível e ele é muito caro. Então, nós ainda não temos a plena disponibilidade disso. Não temos caracterizado aqui na nossa região ainda a circulação da variante Ômicron. Pode ser que ela esteja aí, mas como esses testes demoram, eles são caros, eles são feitos, no nosso caso, aqui na Fiocruz do Rio de Janeiro, então pode ser que já seja ela atuando, mas nós não temos ainda a constatação disso. Existem alguns casos em acompanhamento no país, alguns casos confirmados, mas todos eles com histórico de viagem. Essa caracterização de casos na comunidade ainda não foi realizada, nem no Paraná, nem aqui na nossa região. Mostrou um gráfico agora, mostrando a situação na Europa, Reino Unido, na França, na Itália, que disparou o número de casos lá, isso em decorrência da Ômicron. Aqui no país, essa variante ainda não tinha atingido esse patamar. A gente observou nos principais países do mundo, mesmo países que já tinham uma taxa de pessoas vacinadas muito elevada, um aumento muito maior do número de casos do que foram observados em outros momentos ao longo da pandemia. Agora, o que é importante destacar para a população também, Silvano, é que apesar desse aumento intenso, vigoroso, isso não ocorreu com a mesma intensidade no número de pessoas que necessitaram de internação e que vieram a óbito. Então, assim, é esperado que a variante Ômicron venha a causar grandes dificuldades para nós aqui no Brasil, a partir da sua introdução, ainda mais com as aglomerações que a gente observou no final do ano. Mas a gente espera que a nossa proteção vacinal não leve isso a cenários críticos, como a gente observou ali no mês de março, abril do ano passado, com grande lotação de UTI e com um número de óbitos aí, infelizmente, lamentável. Muito obrigado, Felipe Remondi, que é chefe em Vigilância em Saúde da 17ª Regional de Saúde. falando, então, dessa situação que a gente tem com o comitante H3N2, Covid-19, busca por atendimento nos postos de saúde, na UPA, né? E também na rede particular para fazer os testes de Covid. Diogo? Então, tá bom. Silvano, muito obrigado. Deixa eu conversar com a Patrícia Quiozzi, que é a gerente geral de geração de conteúdos, porque o jornalista é assim, né? E não tem como a gente saber de tudo. Então, a gente vai, cada um, na reportagem que fez, o assunto que abordou, ele está bem informado sobre aquilo. A Patrícia, como gerencia todas as equipes, ela acaba recebendo informações de todas as equipes de jornalismo, né? Da rádio, do portal e da televisão. Então, Patrícia, para a gente esclarecer para a população, nós temos hoje uma vacina contra a gripe, mas não é uma vacina que já está atualizada em relação à H3N2, correto, Patrícia? Muito bem. No entanto, há de se admitir que a vacina do ano passado, da campanha do ano passado, ela ajuda a amenizar os efeitos colaterais da H3N2. Isso me parece que ficou comprovado já, né? Assim, amenizar, não que protege, mas ameniza os efeitos. É isso, Patrícia? E as pessoas não procuraram o ano passado para tomar outra vacina. Então, o que acontece hoje? Nós podemos ter agravamentos a ponto de termos, não só na saúde, na unidade de saúde intermediária, né? Que não é nem a básica e nem a complexa, é de média complexidade, que é uma UPA para baixo, para cima ali, na faixa da UPA, entende? A básica é o posto de saúde, aquela dorzinha de leve, sentiu, vai lá fazer a consulta, uma UPA, um negócio um pouquinho e tal, um hospital, daí alta complexidade. Nós devemos ter um aumento de procura por essas unidades justamente porque as pessoas não tomaram a vacina. E a H3N2 ainda não tem vacina contra ela, mas que poderia ter os efeitos diminuídos devido à vacina do ano passado contra a gripe, que está à disposição e que a galera simplesmente não foi tomar, agora está fazendo o pessoal ir parar no hospital. Vocês estão entendendo a importância da vacina? Por mais que ela não te proteja 100%, ela ameniza ou te dá a chance de ter um leito disponível. Porque dessas pessoas que aí estão, ainda que algumas não estejam inclusas no hall daquelas que podem tomar, em que pesa, assim, quando todas as categorias abrem mão, eles abrem para qualquer um tomar, esse não vai ter o direito de ter uma vaga porque quem poderia ter tomado e não precisaria estar ali, não tomou e está, está ocupando o lugar dela.